Nesse vídeo eu vou te mostrar mais uma das melhores estratégias para você ter uma renda na internet. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vim trazer mais uma estratégia para você operar na Binomo. A Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes onde você faz investimentos na direção do mercado, se é para cima ou se é para baixo. Eu já venho trazendo aqui vários vídeos da Binomo, eu vou deixar no card aqui uma playlist completa sobre a Binomo, que é para você entender bem como funciona essa plataforma. O link para você cadastrar nela está aqui abaixo na descrição. Assim que você cadastra no link, você já recebe um bônus para você praticar na plataforma. Eu vou explicar para vocês como é esse bônus. Eu vou explicar primeiro aqui na tela do meu computador como funciona essa estratégia e depois vou fazer as operações no aplicativo, no meu smartphone Android. Tem aplicativo tanto para o Android quanto também para o iOS. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais, que assim você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Bom pessoal, estou aqui na plataforma da Binomo, eu estou aqui pelo computador que é onde eu vou explicar a vocês a estratégia e também logo após eu vou fazer as operações no aplicativo. Primeiramente aqui, uma coisa que eu venho trazendo aqui para vocês é uma sequência de vídeos. Então para você entender, você tem que estar acompanhando essa sequência que eu vou deixar no card aqui acima toda a playlist. Eu já expliquei para vocês como identifica topos e fundos, como traçam a linha de suporte e resistência. E agora a gente vai traçar aqui uma linha tendência de alta e de baixa. Primeira coisa é identificar os topos e fundos. Então aqui tem um topo, aqui tem um fundo. Veja que aqui tem um fundo, aqui tem outro fundo e aqui tem outro fundo. Eu vou vir aqui do lado, aqui olha, e escolher uma ferramenta de desenho aqui e vou escolher uma linha. Essa daqui, vou escolher essa linha, amarelo um pouco mais grossa que eu utilizar. Vou dar um clique aqui bem no fundo aqui e veja aqui, olha, que aqui eu posso movimentar essa linha onde eu quiser. Vou movimentar nesse outro fundo aqui, olha. Beleza, então aqui para de desenhar, agora eu vou explicar a vocês. Veja que eu tracei uma linha aqui de tendência de alta. Esse gráfico aqui, se você reduzir o zoom dele, ele está com uma tendência de alta aqui muito forte. Então a gente sempre opera a favor da tendência. Se ele está com uma tendência de alta, você opera com compra. Se ele está com tendência de baixa, você opera com venda. Para fazer a compra nesse botão verde e fazer a venda no botão vermelho. Então veja aqui, olha, que ele formou um fundo. Logo após ele formou outro fundo. E aí eu coloco essa linha aqui, olha, traçando essa linha nos dois fundos. E ele vai subindo. Veja aqui que a vela chegou nesse fundo três vezes e reverteu. Ou seja, daria aqui três compras e três vitórias. Se você quiser também, você pode chegar essa linha aqui um pouco mais para dentro para ela poder ficar mais certa. Veja aqui que ela bateu aqui, bateu aqui. Aqui chegou, faltou pouco para bater, mas já é considerável uma oportunidade para você poder fazer uma compra. Então essa vela aqui, eu estou no gráfico aqui de cinco minutos. Essa vela bateu aqui, você faz uma compra para finalizar para a mesma vela ou para a próxima vela, né? Isso aí vai do gosto de cada um. Então se finalizar na mesma vela aqui, você vai fazer uma compra aqui e aí finalizou. Você tem vitória. A vela, a segunda vela aqui, ela desceu, bateu na linha novamente. Você faz uma compra para finalizar na mesma vela. E aí ele vai finalizar aqui em cima, dando mais uma vitória. Terceira vez ele bateu. Aqui eu já não pegaria, porque já fica uma operação de risco, tá? Não aconselho vocês a fazer uma operação de risco. No máximo, pegar aqui na linha duas vezes. E ele subiu também. Veja agora que ele subiu e o gráfico está querendo descer. Ou seja, agora uma probabilidade muito grande dele romper esse gráfico aqui e ter uma tendência aqui lateral, 8 a 8 de descer. Agora já é uma probabilidade muito grande. Então não compensa mais você fazer operação. Esse mesmo procedimento funciona com linha de tendência de baixa, que eu vou explicar para vocês em outro vídeo como funciona. Agora, pessoal, acompanha aí na tela do meu celular que eu vou fazer para vocês as operações aqui. Vou fazer elas, mostrar para vocês como funcionam as operações na Binomo, que é uma plataforma de investimentos inteligentes. Então acompanha aí no aplicativo do meu celular. Bom, pessoal, vou fazer umas análises aqui. Primeira coisa de tudo é selecionar o tempo gráfico. Eu vou colocar aqui o menor tempo possível, que é o tempo que eu gosto. E vou colocar o valor da minha operação, que ele já está aqui cadastrado, que é 80 dólares. Beleza, eu já estou acompanhando aqui o Crypto IDX. Esse Crypto IDX aqui, ele está com uma tendência de baixa. Eu vou entrar aqui com uma venda nessa vela aqui mesmo, porque eu já estou acompanhando aqui, eu já estava esperando. Era para ter entrado um pouco acima aqui, mas não deu tempo. A hora que eu abri aqui já não deu tempo mais de pegar essa ordem. Então vamos aguardar aqui, para ver se vai dar vitória ou derrota. Então eu fiz uma entrada aqui para ele continuar a tendência de baixa, que ele está aqui, que eu já mostrei a vocês como funciona essa tendência. Só aguardar então finalizar a ordem aqui. Já está finalizando aqui, falta 5 segundos para finalizar. Vamos ver se vai dar vitória. Já está descendo aqui. Beleza, fechou a ordem. Deu vitória. Vai somar o valor aqui em cima. Veja que eu estou aqui com uma conta real, tá? O link para vocês baixarem o aplicativo, pessoal, e cadastrando a Binomo, está aqui abaixo na descrição, viu? Então, beleza. Vamos abrir aqui outro par de moedas. Vamos ver o Audi NZD, que eu já também estou acompanhando aqui na tela do meu computador. Eu não simplesmente aqui, eu abro o gráfico e já sai fazendo a operação. Não, eu já estou acompanhando aqui na tela do meu computador. E aqui dá uma compra legal, viu? Dá uma compra legal aqui, porque ele está pegando aqui embaixo nesse suporte. Ele está pegando um suporte aqui embaixo aqui, bem forte mesmo, bem forte. E deu uma compra legal. Vou até fazer outra aqui, porque ele desceu um pouco. Então, olha aqui, ele desceu bastante aqui. Então, agora vamos aguardar aqui a finalização dessas duas ordens que eu fiz, tá? E só aguardar aí a ordem finalizar. Uma ordem aqui já fechou, tá? Ela não fechou com vitória. Ela fechou aqui, no caso, com empate, na verdade, né? Então, foi um empate. Então, o valor aqui voltou para mim. Eu não perdi nada, viu? E agora é só aguardar aqui. Olha, eu peguei mais embaixo. Então, é só aguardar essa ordem finalizar. Pronto, pessoal. Finalizou a ordem aqui. Beleza. Mais uma vitória. Ok. Vamos voltar lá no CryptoDX para ver como está aqui, né? Lembrando que eu já estou acompanhando o gráfico aqui por outra tela também. Ele está aqui meio estagnado, esse gráfico. Só se ele desse uma esticada para cima aqui que daria uma boa venda. Mas ele está um pouco estagnado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outro par de moedas. Vamos ver esse Altcoin aqui IDX, que também é uma criptomoeda. Olha, se ele descer lá embaixo, dá para pegar uma compra. Ele já está subindo. Opa. Desceu. Peguei. Beleza. Para finalizar na próxima vela. Então, vamos aguardar aí a movimentação do gráfico agora para ver como vai finalizar essa ordem. Bom, pessoal. Parece que essa ordem aqui não vai dar vitória. Mas ele está pegando um ponto muito bom. Então, eu vou selecionar aqui já o valor da minha segunda entrada. E vou pegar aqui embaixo aqui, ó. Uma compra para finalizar na próxima vela. Porque ele está pegando aqui embaixo aqui, ó. Aqui numa resistência aqui em cima e aqui embaixo virou um suporte. Então, esse aqui é um pullback. Eu já expliquei em outro vídeo o que é o pullback, tá? Então, vamos aguardar aí. Olha, deu derrota a outra ordem. E essa ordem aqui, vamos acreditar que ela vai reverter. Ele desceu mais um pouco aqui, olha. Ele desceu mais um pouco. Então, eu vou afetar outra compra. Porque eu acredito muito na reversão dessa vela. Então, eu só estou fazendo duas compras aqui porque eu acredito bastante na reversão. Porque aqui é um ponto muito forte de reversão. Então, só aguardar aí finalizar a ordem. Finalizando a ordem aqui, pessoal. Veja aqui que ele realmente reverteu. E aqui, e deu vitória nas duas ordens, tá? Uma vitória aqui com folga. Tranquilo. E com isso, a gente finaliza as operações aqui de hoje. Observa que o saldo aqui em cima vai somar, tá? Ele dá um delayzinho, demora um pouquinho. Mas já somou, beleza. E a gente está com saldo positivo, tá? Esse aqui é o aplicativo da Binomo, viu, pessoal? Esse aplicativo aqui também. O link está aqui abaixo na descrição. Aqui embaixo aqui você tem aqui, olha. Você pode escolher o gráfico de vela, de linhas. E também aqui você pode escolher o seu tempo gráfico. Porque eu gosto do tempo de um minuto. Também aqui nesses três risquinhos aqui em cima. Você tem aqui o histórico das operações que você realizou. Acabei de realizar o histórico. Está todo aqui. E também você tem aqui um suporte. O suporte, caso você precise de uma ajuda, de qualquer coisa, você tem que o suporte via chat. Tem o contato. Você pode entrar em contato com ele aqui de várias formas aqui que eles são muito atenciosos e vão te atender muito bem. A Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes que é muito vantajosa você utilizar ela. Quando você cadastra, vou clicar aqui em conta real. Veja aqui que tem uma conta demonstrativa. Essa conta demonstrativa, quando você faz o cadastro, você recebe mil dólares para você poder praticar aqui na plataforma. É um dinheiro fictício. Não é um dinheiro real. É simplesmente para você praticar. Para você utilizar um dinheiro real, você vai clicar aqui em depositar. E aí você pode depositar aqui o mínimo de 10 dólares, que dá em torno de 40, 50 reais. E aí você vai utilizar um dinheiro real que nas operações, assim como eu utilizei. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Bom pessoal, então essas são as operações. Hoje vocês entenderam aqui como você opera com uma linha de tendência de alta. Basta você ficar ligado aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho das notificações, que eu vou trazer mais vídeos explicando mais estratégias para vocês utilizarem aqui na Binomo. E lembrando que a Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes onde envolve altos riscos. Você pode ter lucros enormes, mas como também pode ter grandes prejuízos. Então é importante que você entenda que é um investimento de alto risco. Por isso é recomendado somente para maiores de 18 anos. E qualquer dúvida que vocês tiverem pessoal, coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Entre aí para a lista VIP do Telegram, que o link está aqui abaixo na descrição. Um abraço pessoal e falou! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.